A construção de Minas tem que ser entendida no contexto. Nós somos os proprietários dos direitos minerais, mas nós não somos proprietários da terra. Temos que negociar com os proprietários o direito de explorar. Então, grande parte do nosso investimento lá é essa negociação com os superficiários no sentido de nos dar o direito de fazer a mineração. Esse é um valor importante que está aí no mundo. São áreas novas, então? São áreas novas porque os corpos minerais de oxida em Minas Gerais são corpos de pequeno volume. Então, eles duram em média seis meses. Então, nós trabalhamos em vários corpos no mesmo ano e por isso temos que negociar com muitos superficiários no mesmo ano. É uma atividade muito importante no ano mínimo, no caso da Minas Gerais, pela natureza das jazidas. Porque não é como, por exemplo, na Amazônia, porque os corpos minerais são muito grandes. Você opera no mesmo local por vários anos. Lá não. Nós abrimos um corpo mineral e tem vezes que ele dura três meses. Então, nós temos que abrir, operar, tirar o minério, reabilitar e logo comprar outro e ir fazendo assim sucessivamente. É quase uma reposição. Exato.